MÚSICA Fala aí galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo de Pokémon Leaf Green E dessa vez, infelizmente, é um comentário após o vídeo Porque o idiota aqui esqueceu de apertar o botão no adaptador dele pra gravar o som do microfone Ou seja, eu fiquei 16 minutos falando sozinho Eu gravei um vídeo motado, tá ligado? Eu fui muito burro, muito burro Mas eu basicamente acabei de gravar esse vídeo, então vai dar pra eu saber o que eu fiz aqui Bom, vou começar enfrentando o Kaká Ele vai começar com o Pidiot level 47 Então, só pra deixar bem claro que os meus Pokémon ainda estão nível 43, 46 no máximo Então, só pra deixar bem claro que eu vou estar opando pra ligar até o nível 62 Ou seja, vai demorar um pouquinho, não muito Porque eu vou estar opando na madrugada Então, eu não sei se amanhã eu consigo postar esse vídeo Mas eu tenho certeza absoluta que até que dia é hoje? Hoje é quarta? Até sexta-feira eu começo a postar os vídeos da Elite Four, beleza galera? Bom, aqui a gente tentou com o Nigglet É, Nigglet dá aqui o Pidiot dele, mas não conseguimos Porque o Nigglet tá com uma defesa muito baixa E o ataque dele ainda tá tão alto assim Ih, sem falar comparação de níveis, né galera? Então, fica osso E o MC Sapão vai ser o nosso Tanker nessa batalha? Porque basicamente o MC Sapão vai ser o cara... Esse cara sou eu Não, ele não vai ser o Roberto Carlos Mas ele vai ser basicamente um cara que é o Tanker Um cara que... Um dos únicos caras que estão no level 47, né? E ele vai ser um dos únicos caras que vai poder tankar Ele vai poder segurar alguns ataques E conseguir matar com alguma tranquilidade Esses pokémons do Kaká, né galera? Bom, o Flamethrower aqui do Ninetales vai dar uma hitcale Porque... O Ninetales é foda Basicamente por causa disso O que o diabo quer dizer? O maluco é autista, tá ligado? Mestre seus autistas Mestre seus autismos, parça Colocar a Mammys, né? Contra o High Horn Porque a Mammys tem Surf Mas vamos usar aquele Fake Out Só pela diversão Só pra tirar um pouquinho do HP Só pra dar aquele prazer Que ele deu flinch Sim, eu falei isso em vídeo, tá? Eu só tô meio que me imitando Hum, que delícia Vamos usar aquele Surf, baroto Beleza Muito fácil Muito bom, cara Muito bom mesmo, viu? Usou um Lear Abaixou a nossa defesa Vamos usar o outro Poison Pauldo Agora o Poison Pauldo Ele entrou O cara é do level 45 Interessante Entrou o Hydro Pump Espero que não dê crítico Espero que não dê crítico É, tirou bem pouco Tirou 20 de HP Usou agora o Poison É, vai ficar o Poison Vamos usar o nosso novo ataque Vamos ver quanto vai tirar Mesmo não sendo super efetivo Vai dar dano normal Beleza, tiro até que bastante O Gary do Zone Rain Dance Rain Dance E ficou Poison Tive que recarregar Por causa que Esse ataque é recarregável Aê, trouxa Errou o ataque Vai ficar Poison de novo Aê, trouxa Errou o Leif Tchau, Gary Trouxa O Gary Perdeu Bom, galera Uma coisa que eu tenho que falar É que vocês falaram Da minha animação em vídeo Vocês que acompanharam A live do Kaká Sim, está lá no canal dele É uma live que nós fizemos No sábado É, me viram mais animado É que eu sou meio retardado mental Mesmo assim Durante as chamadas e pá E eu não sei O porquê eu não sou assim Nos vídeos, mas Eu sou meio Ó, o cara fica tancando Calma o Mind agora Fodeu Eu sou meio retardado Tá ligado Só que nos vídeos Eu Eu tento ser o menos retardado possível Pra vocês não acharem Que eu sou retardado Entendeu É meio complexo Mas Basicamente isso Porque Sei lá Bom, ele usou o Disable Só que ele errou Ah, trouxa Vamos lá no Bait aqui Acabar com você Não, não acabou Tá ligado Merda Pelo menos a chuva parou Vamos usar aqui um Bait Aê, mano Usou o Disable Quer ver? Aê, desabilitou O Vaite Aí sim, mano E aquele dia lá Eu tinha usado Minha Cannabis diária Tá ligado? Mentira Eu não uso Não uso drogas Não usem drogas, galera Se você usar droga Beleza Mas Não tente Influenciar a cabeça Dos mais próximos A você A utilizarem Também Que as pessoas Podem ficar viciadas Você pode Até se controlar Você pode ter Uma genética boa Mas a pessoa Que está do seu lado Pode ser que não seja Tão bom assim A genética dele Bom Caralho O Waterpulse Tirou metade Tá ligado? Eu achei que ia ficar Mó difícil Pra ganhar no Charizard Dois Waterpulse Ih, 25 Boa Boa, boa, boa Waterpulse Ai, crítico 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 Vai, dá aquele super crítico Maroto Vai, 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 vai Crítico Aê Caraca, velho Deu um super crítico Crítico Chupa KK E mano Mesmo assim A gente só perdeu O Neglet E perdemos um pouco Da HP do Vaporum Porque mais o Vaporum Ele tem uma super vitalidade E mesmo assim Tá ligado? Com os Pokémons Do nível bem maior Que o nosso Nós conseguimos Ganhar do KK De uma maneira bizarra Já que o KK é muito ruim Né? Oh, pra que isso? Pra quê? Só voltei aqui No centro do Pokémon Pra recuperar mesmo O HP do MC Sapola Tem uma maneira de chamar agora O MC Sapão De MC Sapola, né? Não sei o porquê, maluco Meio autista, né? Meça seus autistas Meça seus autistas, parça Aí Meça seus autistas Meça seus autistas, parça Aí, mano O cara gaguejou Igual um retardado, né? Eu fui aqui Averiguar se eu tinha Repels E não Eu não tinha Então vamos aqui, né? Vamos usar um Fly Vai para a Sinabar Para podemos comprar Alguns repels Vamos ver se vão ter dinheiro, né? Vamos ver se vamos ter Money Bofunfa Para podermos Pegar os repels Bom, vamos entrar aqui no Marte De Sinabar Vamos comprar Beleza Caraca Eu tenho 192 mil Tá ligado? Dá para comprar muita puta Tá ligado? Entendedores entenderão Carinha aquela É... Vou comprar 20 repels, né? Dá e sobra Sinceramente Eu passei com 3 repels Max repels Na caverna Acho que nem isso Então vamos aqui Voar até Verilha novamente Para sim Chegarmos até O final, né? Do detonado Chegamos até A parte importante Que é a parte Que todo mundo Quer chegar Que é a Elite Dos 4 Então A gente vai usar Então o MC Sapão Na frente Já que ele tem O HP mais alto Outra coisa Que vamos fazer também É passar aqui O Max Repel Para cima É... Como que faz isso aqui, galera? É só você ir no item Apertar Select E ir para cima E quando você chegar No lugar que você quiser Você aperta Select De novo Vamos então Também usar O Strength Colocar na Mammis Porque a Mammis É Zika Do Balacobaco E é isso aí Vou tirar o Bite Eu ia tirar o Fake Out Mas o Fake Out Tem aquele prazer De dar o Flint No cara adversário E então Vamos A isto, né? Vamos usar Victory Road O Caminho dos Campeões Lembrando também, galera Que eu vou estar dando Uma passadinha No Move Set Depois Antes de chegar na liga Eu vou estar upando De níveis Os nossos Pokémons E vou estar dando Uma melhoradinha No Move Set De eles, tá, galera? Bom, vamos aqui Colocar a Bike Como Select Como Register Já que ela é melhor Do que um Running Shoes, né? E vamos torcer Para não encontrar Nenhum Pokémon aqui Beleza Tranquilo, sereino Aí tem mais um Gramadinho aqui Voa Usa de alegria Simples Usa overpowers Bom Vamos agora seguindo Ué Aqui não é Victor Road? Aqui não é A Liga? Zoeira, galera Sabemos Eu até falei antes Que tem que E passar pela Victor Gold O caminho dos campeões O caminho Da vitória O caminho Do sexo Ah, não Ó E aqui a gente vai Entregando as insígnias Que conseguimos Durante a nossa batalha Que é a insígnia Da Erika Que é a Quarto Ó, tá fazendo Uma eco agora, tá ligado? E beleza Vamos usar Agora sim Vamos usar um Repel Não, não Não é uma Harry Candy, não, cara Vamos usar um Repel Também vou vender Todos esses itens, tá, galera? Só pra Deixar bem claro Eu vou estar Me tunando De Max Potion E Full Restore E Revive Hum, Aether E os caralho A4 Isso aqui é a insígnia Da Sabrina Se eu não tô enganado Agora a gente vai aqui Eu sei o caminho de corpo Que eu já zerei Várias e várias vezes Aqui é a do Blaine E depois Vamos aqui pra esquerda Entregar a do Giovanni Sim, galera Agora Com o Earthquake Entregue Vamos entrar na Victor Gold Eu vou assinar a Bike Mas já vi que a Bike Vai ser só um problema Pra gente Então Ela só vai Nos atrapalhar Ao invés de ajudar E o Strength Serve pra quê? Serve pra empurrarmos Essas pedras gigantes Galera Então A gente que chuta A pedra Não é nosso Pokémon É incrível Mas beleza Galera Eu sei o caminho aqui Da Victor Gold E de Core Muito fácil mesmo Porque Eu já fiz esse detonante No meu outro canal No Vinigat E eu tô lá fazendo Firehead Omega Que também saiu um vídeo Hoje a 1 hora da tarde Do LT Surge Espero que vocês possam ver lá Aqui vamos ter o maior cuidado Pra não enfrentar alguns trainers Lembrando que eu vou estar Enfrentando eles Tudo Fora do vídeo Bom Eu queria pedir pra vocês Darem uma passadinha Lá no outro canal É Vinigat É igual esse aqui Só que sem o C É Lá Foi meu primeiro canal no YouTube Eu tenho 700 inscritos Eu tenho 300 inscritos a mais Que eu tenho aqui Que atualmente Graças ao Rafa Eu cheguei a 400 inscritos aqui Eu queria agradecer De coração mesmo O Rafa Que me ajudou A chegar aos 400 inscritos Ele tá Todo dia basicamente Me divulgando Aí um Onix Acima do level 47 Beleza Uniques level 48 Ele tá quase todo dia Todo dia não Mas ele tá dando Aquela ajuda possível Me divulgando No Facebook Da página do Facebook Do canal dele Eu quero agradecer De coração mesmo Ao Rafa Eu sei que ele É um cara muito ocupado Mas ele Possivelmente Vai estar assistindo Esse vídeo Espero que você tenha Assistido esse vídeo Até aqui né Que eu estou te agradecendo De coração mesmo Ao Rafa É o Rafa Começou comigo no YouTube Eu tenho uns 4 anos Eu comecei tipo Há 4 anos atrás Ele começou Tem uns 3 Eu No começo Eu era um canal Um pouco maior Do que o dele Só que ele tinha Uma qualidade de comentários Melhor do que o meu Já que eu não comentava No começo né Ele também não Mas quando ele foi chamado Para Elite Pokémon BR Que tinha antes Era um projeto Com alguns youtubers De Pokémon BR né Tinha youtubers grande já Tipo um garoto 22594 O canal dele foi escolhido Do YouTube por inatividade Mas Era um canal bem grande Na época Ele tinha mil inscritos Eu acompanhei Eu zerei meus primeiros jogos De Pokémon Tipo de No emulador Graças a ele Porque Eu não tinha um Nintendo DS Também Não tinha um Game Boy Advanced Eu tinha só um Game Boy Color Que foi Foda Foda E Aí Tinha um Condemer também Dois canais grandes Que participavam desse projeto Aí Depois Aí o Rafa entrou Depois eu entrei Aí acabou Gerando alguns problemas Acabou sendo excluído Tentamos algumas vezes Criar a Elite Eu sempre participando Só que Também Tivemos vários problemas E Esse aí é um assunto Para um outro vídeo Se vocês quiserem saber Dessa história Deixem aí nos comentários É Uma coisa Também Que eu fico Meio que triste Meio que chateado É que os meus vídeos Eles não estão passando De 30 views Sim Eu tenho 400 inscritos Mas não passam de 30 views É Eu sei que no começo Quando eu criei Eu só mudei de canal Por causa disso O problema é Quando era com visualizações Eu tinha quase Eu tinha 600 inscritos Quando eu parei com aquele canal Agora eu já tenho 100 inscritos a mais Tudo bem que tem 2 anos Mas eu tinha É 600 inscritos E meus vídeos Não batia 100 visualizações Isso me deixava bastante Chateado mesmo E nesse canal Basicamente Eu comecei bem Com Pokémon Soul Silver Eu comecei sem narrar Mas depois eu fui Começando a narrar de novo Porque eu vi que o pessoal Estava gostando bastante E aí Eu comecei a crescer Eu bati Um Uma visualização Legais Aí tive um problema No colégio Eu tive que Parar Eu fiquei um tempinho Sem postar vídeo Voltei com Pokémon Perfect Platinum Não deu muita visualização Eu comecei com Co-op Com a galera Com os amigos meus Ex-amigos de Youtube Já que Eles simplesmente Pararam de postar E aí Só eu continuei Não deu muita view Esse daqui também Não tá dando muita view Tanto que Nenhuma parte dele Passou de 100 visualizações Me deixa meio Triste Mas nada Que me desanime Bastante É Outra coisa Também É Que eu queria Agradecer Porque Alguns vídeos meus Chegam a 500 views Ainda Tá ligado Que é tipo Vídeo de tutorial Algumas outras coisas Incrível que pareça Tem um vídeo meu Que se você pesquisar Pesquisar Se você pesquisar No Google Pokémon Soul Server Polio Egg Você vai acabar encontrando O meu vídeo De Pokémon Soul Server Parte 6 Do Polio Egg Que tem quase 5 mil visualizações Sim Se você pesquisar Isso tá Acho que é o terceiro Link Do Google Da primeira página Do Google É por isso que é O meu vídeo Com mais visualizações Tem umas pessoas Que acham que é fake Eu não sei Por que eu acho Que é fake Porque eu mostrei A localização E eu mostrei Eu pegando ele Tranquilo e sereno Naquele vídeo Bom Outra coisa Que eu tenho pra falar Deixa eu ver Eu lembro que eu falei Isso no vídeo Bom Só tenho que pedir Desculpa mesmo Porque eu fui imbecil E gravei o vídeo Mutado Ó Minha voz falhou Tá ligado E gravei o vídeo Mutado Bom Outra coisa Que eu queria falar Também É que o Rafa Tá me ajudando Bastante Ele tá Quase chegando A 12 mil inscritos E todos os meus vídeos Tem o canal dele Na descrição Se você não é inscrito No canal do Bate a Cara Eu recomendo bastante Que o cara manja Muito De edição E tem um comentário Que te entretém Muito fácil O cara Muito gente boa O Rafa Entendeu Eu Se você não tá inscrito Por favor se inscreva Eu sei que a maioria Dos meus inscritos São por causa dele Porque ele me divulga bastante Bom Então chegamos aqui No final da Caverna Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Muito obrigado Pra você que assistiu Até agora Valeu Falou Desculpa a nubada Falou E Fui Tchau